Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma live do projeto Tela Crítica para discutirmos o filme, mais uma vez discutimos, o primeiro de Ingmar Bergman. Nós estamos nesse processo de dissecar esse filme de Bergman porque Bergman foi um cineasta genial para lidar com essas questões da existência humana. E esse filme também representa, de um certo modo, a problemática que estamos vivendo hoje no mundo, no Brasil, principalmente, que estamos sob o signo da morte, o signo da necropolítica. Então, é um desafio para nós estarmos fazendo essa discussão aqui. E nós trouxemos para a live de hoje o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe, que é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de cinema no Brasil. Eu posso estar exagerando, mas eu conheço o Romero e sei que ele tem um vasto conhecimento sobre o cinema, sobre cineastas, e eu acredito que ele vai estar enriquecendo essas leituras que nós estamos fazendo há pelo menos três semanas sobre o filme de Bergman. Então, eu agradeço vocês que estão assistindo a live. Não se esqueçam de se inscrever, se cadastrar na página do projeto Tela Crítica no Facebook. Isso aí é importante porque a gente vai agregando interesses e essa é a oportunidade. O projeto Tela Crítica, ele leva muito a sério discutir filmes. Muitas vezes a gente acha que discutir filmes é um entretenimento. E não é. Discutir filmes é uma forma de experiência crítica, de reflexão. E, pela metodologia Tela Crítica, nós podemos passar semanas ou meses com um filme, dissecando esse filme nos seus vários aspectos, procurando trabalhar as problemáticas que esse filme nos traz. Eu sempre vi o cinema, e eu diria que o cinema é a sétima arte, não é por acaso que o cinema é a sétima arte, quer dizer, a arte suprema, no sentido de convergir as diversas técnicas da experiência humana. No cinema você tem o teatro, no cinema você tem a fotografia, você tem a música, você tem a arquitetura, você tem muita coisa. E o cinema tem agora o seu primo pobre, que é o vídeo. Mas o cinema, ele nos fornece, se nós soubermos utilizar, essa oportunidade de nós estarmos refletindo, inclusive produzindo conhecimento. Eu acho que isso é fundamental, estarmos salientando isso. porque a gente acha que... Ah, não, professor, quando discute filme, é passatempo. Mas não, através do cinema, discutir um filme como esse, nós estamos fazendo a ligação entre a emoção e a razão. Nós estamos, inclusive, suscitando elementos de apreensão do conhecimento a respeito da sociedade, da história, da existência humana. Eu, antes de passar a palavra para o professor Romero Venâncio, eu queria estar apresentando aqui para vocês que nós estamos lançando esta semana. Eu queria estar apresentando para vocês a nossa nova página, a página do projeto Cinema como Experiência Crítica, o projeto Telacrítico. Eu peço que vocês acessem, venham conhecer essa plataforma de estar utilizando o cinema exatamente para isso, para o Experiência Crítica. Vocês vão encontrar todas aquelas atividades que o projeto Telacrítico vem desenvolvendo nos últimos dez anos. Na verdade, o Telacrítico tem mais de dez anos, porque em 2006 é que nós criamos o projeto Telacrítico. Eu queria, de primeira mão, estar anunciando para vocês uma proposta de um curso livre, o curso livre Telacrítico, que vai se intitular A Miséria Brasileira Através do Cinema. Que maravilha! O Nacional Desenvolvimentismo ao AI-5. É uma forma que, de um certo modo, a gente vai fazer para conhecer o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. E, através do cinema, talvez a gente possa estar aprendendo, afinal de contas, o que é essa miséria brasileira? Que é um conceito de um filósofo brasileiro, chamado José Chazin, que se inspirou naquelas formulações de Marx. Marx falava da miséria alemã. E, nesse curso livre, curso livre 2020, em breve nós estaremos lançando, nós vamos discutir a miséria brasileira através do cinema, discutindo os filmes daquele período para tentarmos apreender os diversos aspectos deste país, certo? E vamos convidar, vamos ter aqueles intelectuais, professores que vão estar conosco, discutindo e dialogando, sempre numa perspectiva para entender esse nosso tempo histórico. Então, é esse o convite que eu queria fazer para vocês, porque é algo que, vamos dizer assim, é uma oportunidade. A arte existe para nos humanizar, certo? Qual a função da arte? Às vezes a gente pensa que é a vaidade do artista, ou será que é para o gozo dos intelectuais, ou será que é meramente para uma carreira de um profissional do cinema? Não. A arte pode ser tudo isso, mas a arte, como função ontológica, ela é aquilo, na concepção lucachiana, ela é a autoconsciência da humanidade. Então, eu diria que, quando eu convido, por exemplo, o professor Romero Venâncio para discutir esse filme aqui, o Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, é uma oportunidade, gente, que nós estamos abrindo nesse espaço, é um espaço virtual, seria ótimo se pudesse ser presencial, mas vamos tentar fazer essa experiência para aprender um pouco sobre a existência humana numa perspectiva materialista, porque o Telacrítica tem um compromisso com a experiência crítica, mais uma crítica materialista, histórica, dialética da sociedade. Então, é isso. Aí alguém pergunta, professor, como é que a gente pode ir lá no site do projeto Telacrítica? Está aqui, telacritica.org. Eu espero vocês lá. Bom, então, vamos aqui o professor Romero Venâncio, agora vai fazer uma exposição, depois vamos discutir duas cenas do filme, certo? E espero contar com a presença de todos vocês até o final. Romero, obrigado por ter aceito o convite do projeto Telacrítica, Romero. Muito bem. Meu amigo professor Giovanni, boa tarde. Boa tarde a todos e todas do Telacrítica. Primeiro, eu queria saudar esse projeto que eu não sabia, estou sabendo agora em primeira mão, projeto importantíssimo, essa ideia de tratar a miséria brasileira através do cinema. Eu acho, primeiro, um projeto originalista. Eu não conheço do Brasil, ninguém que tentou fazer isso, mesmo aquelas pessoas que mais estudam cinema no Brasil. Eu acho que vai ser um projeto muito importante, todo o apoio. eu tenho me preocupado muito em estudar a ditadura militar através do cinema. Eu tenho trabalhado filmes produzidos entre 64 e 89, uma linha de filmes 60, 70 e 80, mas não nessa linha que o Giovanni está colocando aí, eu acho muito importante. Agora, veja, o nosso tema hoje é Bergman, eu preparei aqui alguma coisa em termos das leituras que eu tenho e dos filmes que eu vi de Bergman. Eu vi mais de 30 filmes de Bergman, todos que saíram pela Versátil, que é uma surpresa muito grande o Brasil ter esse número de filmes de Bergman. Bergman é um dos cineastas europeus, um dos cineastas do mundo, que mais tem filme legendado em DVD e que mais tem filme para baixar e que há uma recepção muito interessante do cinema de Bergman aqui no Brasil. Então, veja, Bergman, ele nasceu em 1918, morreu em 2007. ele fez mais de 70 filmes, eu acho que é 74 ou 75, dividido para o cinema e para a TV. Ele, na verdade, depois de 82, Bergman basicamente ficou dedicado à televisão. Ele é um cineasta que se dedicou muito à televisão, fez muita coisa para a televisão, série, minissérie, etc. Então, basicamente, o que ele fez depois de 1982 foi para a televisão. e isso é muito importante, porque Bergman tinha uma ligação muito forte com a televisão sueca, e é uma faceta de Bergman, ainda pouco estudado, o que Bergman produziu para a televisão durante, desde os anos 70, por exemplo, cena de um casamento, foi para o cinema e foi para a televisão e tal. Agora, Bergman, eu diria que tem uma coisa que antecede a Bergman, que é fundamental, fundamental, não dá para entender o cinema de Bergman sem o teatro. Todo filme tem algo do teatro e da concepção que ele tinha de teatro. Por exemplo, vou dar algumas observações gerais sobre o teatro bergmaniano. Por exemplo, a preocupação que ele tinha com a cor, com essa coisa do... Não é bem o preto e branco, mas é a ideia da penumbra no teatro, o escuro no teatro, a ideia da meia-luz. Isso é uma característica muito forte. Por exemplo, a questão da luz no teatro bergmaniano é fundamental, o que vai ser também no cinema. Por exemplo, O Sétimo Selo é um filme em que é o preto e branco e mais o preto é absolutamente fundamental. Depois, a questão do rosto. Bergman era um dramaturgo muito preocupado com o rosto, que eu acho que vai ser uma característica do cinema dele. Bergman, ele tem uma influência cinematográfica de um diretor dinamarquês chamado Carl Dreyer. Dreyer tinha uma concepção de cinema que era assim, o rosto para Dreyer é central no cinema. Se há uma coisa que o cinema deve e sabe retratar é o rosto, segundo Carl Dreyer. Bergman tem essa influência, e isso também vem no teatro. A questão dos monólogos, Bergman, não só o monólogo propriamente dito, no sentido, quando você faz com apenas um personagem, mas a ideia dessa relação de diálogos, digamos, o personagem dialogando consigo mesmo num longo período. Isso é uma característica muito forte no cinema bergmaniano. E, obviamente, a expressividade, tanto no teatro como no cinema. A ideia do personagem expressivo que é fundamental, essa relação entre o externo e o interno do personagem, que é radicado numa dialética da expressividade. Isso é uma marca muito forte e muito plástica do cinema bergmaniano. Então, entre 1945 e 1982, Bergman se dedicou mais ao cinema, mas ele nunca deixou o teatro para o próprio medito. Nunca deixou o teatro assim para sempre, ele não abandonou o teatro. Então, agora, entre 1945, quando ele faz o primeiro filme dele, Crise, até 1982, quando ele faz Fanna e Alexander, o hiato do cinema bergmaniano vai basicamente entre Crise, que é o primeiro filme dele, e Fanna e Alexander. Então, depois de 1982, Bergman se dedica à televisão. Alguns filmes que nós vimos depois de 1982 são filmes que ele fez para a televisão. Por exemplo, alguns, inclusive, o último filme dele, Sarah Bundy, ele foi feito para a televisão. Agora, claro que sempre houve aquela pressão para ele adaptar para o cinema, trazer para o cinema, então, houve sempre a tentação de Bergman não deixar o cinema. Agora, uma das coisas que é importante, antes de a gente entrar propriamente no filme, são os temas bergmanianos, segundo dizem os estudiosos dele, são temas que já vinham no teatro, e são temas também biográficos. Há quem diga que o cinema de Bergman é muito autobiográfico. Sem dúvida, eu também acredito nisso, porque depois que eu vi esse documentário aqui, então, de fato, eu acredito piamente nisso. A Ilha de Bergman é um documentário que é um ano e meio, dois anos, de Marie Nairolde, que é uma cineasta sueca, de Estocolmo, e ela resolveu ficar na casa de Bergman, ele já tinha encerrado a carreira dele, limpou toda a sala dele, entregou a sala que ele tinha em Estocolmo, na sala na Sociedade de Cinema de Estocolmo, e ele vai morar e, obviamente, morrer na Ilha de Faro, na Casa dele. Então, veja, Bergman, tanto esse documentário como na famosa autobiografia dele, A Lanterna Mágica, nós percebemos por que Bergman recorreu a temas tão fundamentais para a reflexão sobre a existência humana. Então, a primeira coisa é perceber que Bergman é um grande cineasta de temas existenciais. Temas existenciais, em filosofia, são aqueles temas trabalhados pelas chamadas filosofias da existência, alemã ou francesa. Eu penso aqui no Martin Heidegger ou no Karl Jaspers, na Alemanha, como penso em um Sartre e um Camus ou um Simone de Beauvoir na França. Esses temas existenciais, eles têm uma profunda carga psicológica. Nenhum desses filósofos discordaram disso. Não são necessariamente psicólogos, eles são filósofos, mas esses filmes têm uma carga profundamente psicológica, entenda-se, uma carga no sentido mais simples, profundamente psicológica e marcadamente subjetiva. Ora, quais são esses temas existenciais recorrentes de Bergman? Um que vai estar no nosso filme, nós vamos falar dele mais na frente, é o tema da morte. A morte é um tema que vai estar em vários momentos na vida de Bergman, em vários momentos do filme de Bergman. Eu até diria que a morte parece até ser um personagem, um personagem sombrio, um personagem consciente, um personagem em desenvolvimento no filme de Bergman. Eu diria sobre a morte, antes de entrar noutros temas, há uma história que eu tinha até falado para o professor Giovanni que eu ia contar aqui, que é por que Bergman recorre à morte. Ele explica isso no documentário e isso está em um depoimento de Livi-Ulman. Pessoas que conviveram com ele, ele tinha, de certa forma, ele tinha trauma com isso, porque ele viveu um trauma muito jovem, acho que quando ele tinha nove ou dez anos, ele é filho de um pastor e ele morou muito tempo numa igreja, nos fundos de uma igreja com o pai, a família e tal, e ao lado tinha um cemitério, tinha um necrotério. E um momento, uma vez, ele conseguiu ainda muito pequeno entrar nesse necrotério, tinha um corpo lá, inclusive essa cena retratada em persona, que é a cena em que a mulher está coberta com um lençol branco, ela está morta, com um lençol branco numa pedra, assim, numa pedra formal, como se fosse um necrotério. Essa cena aparece em persona e essa cena Bergman viu pessoalmente, ele era muito criança e a porta do necrotério se fechou com ele dentro, ele passou uma noite ali com aquele corpo morto e tal, e ele fala que é um dos maiores traumas da vida dele. Então, assim, o tema da morte passou a ser um tema fundamental. Então, significa dizer, Bergman tentou, procurou muitas vezes, em vários filmes, sublimar o tema da morte. É o caso, por exemplo, do sétimo selo. Mas, olha, o tema de Deus é um tema fundamental em Bergman. Eu diria, tanto o tema da existência de Deus ou não, como a ideia de um Deus que pune, como é o Deus que vai aparecer, o Deus que vai aparecer, não, o Deus que será dito, não é? No sétimo selo. Então, o tema de Deus é um tema muito importante na obra de Bergman. É difícil saber se alguém me perguntasse se Bergman acreditava ou não em Deus. Eu, sinceramente, não saberia responder. Eu sei que esse tema, Deus é personagem na obra dele, até porque é um personagem que ele carrega desde a família, o pai era pastor, essa coisa da relação tensa dele com o pai é semelhante à relação dele tensa com Deus. É claro que tem filme que fica mais evidente isso, né? Por exemplo, eu recomendo, naquela trilogia famosa dele dos anos 60, chamada Trilogia do Silêncio, há um filme lá chamado Luz do Inverno. Para mim, é onde Bergman tematiza de maneira mais radical o problema de Deus. Não é a existência, mas é o problema, né? De Deus. Deus como problema, né? Em Luz do Inverno, que é uma coisa, inclusive, que eu diria até paradoxal, que é a ideia de um pastor que perdeu a fé e tem que manter, de certa forma, a formalidade, né? Então, é muito interessante essa temática da ideia de um teólogo que perde a fé. Muito interessante. Depois do tema do desamparo, né? Eu diria que, depois do tema da morte e o tema de Deus, o terceiro tema mais recorrente de Bergman é o desamparo, né? Bergman, nesse sentido, Bergman comunga exatamente com a filosofia existencial do centro europeu. Por quê? Porque o desamparo é, eu diria, faz parte da própria concepção antropológica de Bergman. Para o cinema de Bergman, o ser humano é um ser desamparado. Nada nos ampara. Buscamos amparo no amor, no casamento, no relacionamento, no sentido para a vida, numa droga e qualquer coisa. Buscamos amparo. Porque somos desamparados, né? E para Bergman, eu diria, o desamparo é a própria condição do ser humano no mundo. Eu não vejo... É por isso que Bergman não é um cineasta de final feliz. Bergman é um cineasta de final aberto, não de final feliz. Então, assim, muitas vezes as pessoas buscam em Bergman uma certa estética hollywoodiana que não vai encontrar. Bergman não é disso. Bergman é da tensão. Então, Bergman se aproximaria de nós brasileiros aqui da literatura de uma Clarice Lispector e de uma Hilda Hills. Ou, por exemplo, da poesia de um Auríde Sontela. Então, eu consigo aproximar o cinema de Bergman da poesia de Auríde Sontela. Que é essa poesia ou essa literatura que concebe o ser humano como absolutamente desamparado enquanto o ser jogado no mundo. depois o tema da angústia que é muito presente em Bergman. É um tema que eu diria fundamental. Não é? A própria ideia de existir ela carrega essa dose de angústia exatamente porque somos desamparados. E, por fim, o tema do silêncio. Eu acho um tema fundamental. Os momentos de silêncio. Para mim, o silêncio em Bergman não é apenas um recurso formal. Ele é um recurso formal. O hiato entre uma palavra e outra, entre o som e o silêncio. o silêncio como o outro lado do som, o som como o outro lado do silêncio. Isso é um elemento formal, mas eu acho que não é só formal. Na minha opinião, é também uma concepção existencial que ele tem de silêncio. Eu acredito que Bergman acreditava piamente que nós ontologicamente viemos de um silêncio original e ontologicamente a gente vai para o silêncio original. Então, a vida é um hiato entre dois grandes silêncios. O silêncio de onde viemos e o silêncio de onde vamos depois da morte. Isso, para mim, é uma característica absolutamente fundamental do cinema de Bergman. E, por fim, é um tema que eu deixei à parte, que é o tema da opacidade dos relacionamentos. Bergman é um cineasta da opacidade dos relacionamentos, da dificuldade dos relacionamentos. Aí, eu diria, cinco casamentos, um monte de filho, isso está nas biografias dele, eu não vou perder muito tempo aqui com isso, mas você encontra isso, por exemplo, aquele documentário Bergman 100 anos está detalhado lá e tal. Agora, você percebe que não é fácil, e eu acho que Bergman trouxe isso de uma maneira muito crua e cruel em vários filmes dele, em particular as cenas de um casamento, que é um filme, de fato, é um filme que trata o drama de construir um relacionamento, de separar-se do abandono, quem fica, quem vai. não é fácil para ninguém, para homem, para mulher. Então, assim, Bergman, ele tenciona a ideia de relacionamento de tal maneira que nos coloca em questionamento sobre o que é relacionamento, por que relacionasse, para que relacionasse, qual o sentido de casasse, qual o sentido de juntasse alguém. E é bom deixar claro, os temas de Bergman são muito heteronormativos, mas eu vou lhe ser sincero, eu não acho que é exclusivo da heterossexualidade. Eu acho que qualquer casal homossexual vive esse drama, qualquer casal trans vive esse drama, eu não acho que, porque é um drama humano, não é um drama da heterossexualidade, é um drama humano, o drama de conviver, o drama de dividir uma vida, o drama de morar com alguém, o drama de casar-se com alguém, o drama de formalizar um relacionamento, e, consequentemente, como o cotidiano desgasta isso. Eu acho que Bergman é o nosso melhor cineasta nesse ponto, eu diria que é um tema à parte, eu sempre deixo como um tema à parte, o tema, o que eu chamo de opacidade dos relacionamentos amorosos, a opacidade da concepção de família em Bergman. Então, Bergman não idealiza a família, Bergman não romantiza a família, Bergman, inclusive, em alguns momentos, ele traduz uma certa dimensão negativa da família que, às vezes, muita gente não gosta, ele até foi criticado nos anos 70 por isso, uma certa tradição conservadora na Suécia e na Europa criticava ele, uma certa tradição religiosa, mas eu acho que Bergman retratou bem inclusive as mudanças que a família viveu depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos grandes temas de Bergman vêm da Segunda Guerra Mundial. Então, como introdução a Bergman, eu ficaria aqui, o cinema, o teatro e os principais temas dele e agora a gente pode ver as cenas do filme e continuar a reflexão sobre o Sétimo Selo. Tudo bem, Giovanni? Tranquilo? Perfeito. Eu penso que essa maravilhosa introdução que o Romero fez, parabéns, Romero, você situou o cineasta dentro da problemática do tempo histórico, do capitalismo do século XX, onde aquela modernização, a modernidade do capital vai devassando as individualidades e vai estar expondo essas feridas da existência, porque, na verdade, se nós formos verificar, o Bergman, ele é parte de uma geração que a geração do pós-guerra, do imediato pós-guerra, que também é de Fellini, que também é de Pasolini, que é de Visconti, uma série de outros cineastas, que vai sentir as dores da modernização do capitalismo, vai sentir essa dimensão, vamos dizer assim, isso que você colocou, essa tonalização da vida, que é produzida pelo fetichismo da mercadoria, e essa problemática, ela vai se irradiando para todas essas características que você salientou muito bem, com respeito a essa problemática de Deus, desamparo, da angústia e da opacidade dos relacionamentos afetivos. como você falou de opacidade, eu até pensei, olha só o fetichismo, o fetichismo da mercadoria, aquela quebra da tradição, da comunidade, então, ele como artista, ele, de uma forma genial, ele não se rende a essa banalização industrial, certo? Continua produzindo aqueles filmes que eu não sei se ele teria lugar, por exemplo, num país como o Brasil, num país como os Estados Unidos, como o próprio Hollywood, um cineasta como o Diálen, você há de convir, que ele tem muita influência de Bergman. Ele escreveu por Bergman, ele escreveu, ele escreveu por Bergman. Tem muita influência, mas o Diálen, ele tem que mesclar as narrativas dele com outras influências, porque se fosse só na linha Bergmaniana, ele sequer seria aceito no mercado americano. Mas, enfim, a nossa ideia agora, eu vou estar colocando aqui duas cenas, para nós comentarmos, certo? A primeira cena é a cena da abertura, abertura do sétimo cedo. Eu vou estar... Estou preparando aqui essa cena, que eu diria que é uma cena muito interessante, porque ela coloca já de imediato um trecho, um pequeno trecho de uma música, de uma ópera, de uma... de Klaus Hof, Carmina Burana. Sim, o Carmina Burana. É o último movimento da Carmina Burana. E, para iniciar, o sétimo cedo. só um momento aqui, eu vou ver se foi também partilhado o som. Só um momento, eu vou ter que colocar novamente, porque eu acho que eu não partilhei o som. O áudio, isso é importante. Só um momento. o sétimo cedo, O rato de estrangeiros em escala, em paz do mundo, na hora do mal, e os sete anglos, os sete de sete vasus, foram prontos para ter suas vasus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskåd. Du spelar i schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har ju sett dig på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig malt, hör er du med mig. Du fixfattar. Det passar är bäst så. Interessant. Pronto. E aí, Romero, como é que você vê essa cena, essa abertura? Eu acho, eu vou lhe ser sincero. Primeiro eu vou dizer uma coisa bem geral sobre essa cena. Se Bergman só tivesse feito essa cena, já seria perfeito com curta-metragem. Perfeito assim. Ela dá a entender que tem começo, meio e fim. Mas isso é o de menos, né? Primeira coisa é a epígrafe. É um filme com epígrafe e isso significa dizer, quando nós escolhemos um epígrafe para um trabalho, de um modo geral, a gente quer sintetizar na epígrafe aquilo que será o trabalho. É como se a gente quisesse minimalizar aquilo que será maximilizado no trabalho, no decorrer do trabalho. A epígrafe é tirada do Apocalipse, capítulo 8. Eu sempre releio e volto, que é um dos temas fundamentais do Apocalipse, é o tema do selo, né? O Apocalipse é um livro que, veja bem, ele é um livro, de todos os livros da Bíblia, ele é o livro mais, entre aspas, folclórico, no sentido de que é o livro que as pessoas têm medo, é o livro que as pessoas dizem que não querem ler, é o livro que ninguém entende, há uma série de lendas, eu diria que é o livro de todos os livros que tem na Bíblia cristã, judaico-cristã, é o livro mais lendário que tem. Então, assim, sobre ele já se disse muita coisa, que é um livro de prever futuro e tal. Agora, eu li, há um tempinho atrás, esse livrinho aqui, que eu recomendo a todos que se interessarem pelo tema, chamado O que é Apocalipse? É de um teólogo e historiador chamado Paulo Nogueira, é um livro não só de exegese, como também de história, foi publicado pela editora brasiliense, que não é uma editora religiosa, então não é um livro confissional, em que ele analisa, inclusive, essa primeira parte sobre os selos, né? E eu acho que ajuda muito a entender por que Bergman optou por esse capítulo 8, o versículo 1 e um pedacinho do 2, como epígrafe para abrir, digamos assim, o seu filme, né? No sentido de que são sete selos, ele coloca o nome do sétimo selo, porque são sete selos, né? E são sete selos dirigidos a sete igrejas, né? Obviamente, como diz aqui Paulo Nogueira, há sete comunidades, então não tem nenhum mistério. A grande questão do Apocalipse é que o Apocalipse trabalha com metáforas, e de um modo geral metáforas que procuravam chocar, inclusive, a época. Porque o autor do livro, que é um autor conhecido com o nome de João, que não é nem o quarto evangelista e nem o evangelista que acompanhou Jesus, nem o discípulo, é uma parte, uma figura à parte, chamado João, que se encontrava exilado na ilha de Patmos, logo que começa o livro e isso é colocado, né? E é um livro que ele é escrito todo em metáfora, porque era um livro que foi escrito sobre um momento de repressão. Havia uma dominação cruel do Império Romano, sobre os palestinos e toda a Galiléia, e não se podia dizer diretamente as coisas. Então, o Apocalipse é um livro, na verdade, de denúncia. Agora, o Apocalipse, segundo Paulo Nogueira, faz parte de uma literatura que já estava presente na tradição judaica, bem antes do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um momento da chamada literatura apocalíptica, que essa literatura que trata de metáforas, que trata principalmente é daquilo que a gente chama de temas escatológicos. Então, uma característica da literatura apocalíptica é trabalhar com esses temas escatológicos. Ora, temas escatológicos são temas que tratam do fim da morte, o sentido para a vida, o destino do ser humano no mundo e fora do mundo e tal, que serão temas todos usados nesse filme O Sétimo Selo. Então, assim, esse começo é fundamental. Agora, tem uma coisa para além do livro do Apocalipse que eu diria que é outro elemento lendário também, que é um tema que vai estar presente na literatura ocidental e eu tenho a impressão que é uma inquietação humana, que é a ideia de dar corporeidade à morte. Nesse filme, só a morte, enquanto tema metafísico, vai ter corpo. Deus não aparece, nada mais aparece. Então, nesse sentido, a morte é a realidade. E o que é interessante é a ideia do ser humano poder dialogar com a morte, poder questionar a morte. Isso é muito interessante, a morte com seu manto. E eu acho a forma com que Beckman representa uma morte extraordinária porque a ideia do branco envolto ao manto negro. É muito interessante isso. Que é um branco exatamente para destacar-se dentro de um manto negro. E, no primeiro momento, ela abre seu manto, a ideia de o manto da morte, que é uma... Isso é uma lenda antiquíssima. Não se sabe de onde vem a ideia de que a morte é um manto e que ela cobre a todos. E quando ela cobre, na verdade, é o fim. Então, assim, há o primeiro momento em que há essa tentativa de cobertura. Agora, o que é interessante no cinema de Beckman é o estratagema do humano. Isso é muito interessante. E está logo na abertura. Por isso que eu acho que essa abertura é extraordinária. O estratagema do humano é, primeiro, ele já conhecia a morte por pintura. E, de fato, esse filme é inspirado numa pintura, numa pintura medieval. Depois, ele diz que, na pintura, eu sei pela pintura que você gosta de jogar xadrez. Então, assim, vamos para uma partida de xadrez. Significa dizer, o homem confia em si. Confia no seu taco. O que ele vai dizer é no meio do filme, quando ele está naquele profissionário, que ele vai dizer, ó, ele fica pensando consigo mesmo. Como é que eu posso confiar em Deus ou não confio em mim mesmo? Então, a ideia de confiar em si mesmo, num desafio à morte, é fundamental. Se eu vencer, você não me leva agora, e etc. Então, assim, eu acho essa abertura antológica, não só para entender o filme como um todo, porque eu diria que, nesse primeiro plano, vai estar os principais temas de todo o filme, mas essa temática existencial em que Bergman incorpora elementos lendários, tanto da Bíblia como de lendas medievais. Eu acho absolutamente extraordinário. E não precisa dizer o óbvio, né, que é a fotografia. Meu amigo, que coisa impressionante. Isso é uma coisa que eu sempre sou fascinado em Bergman, é a fotografia. Porque a fotografia dele, a maneira com que ele usa o preto e o branco, a maneira com que ele cruza o preto e o branco, é absolutamente extraordinário. E eu diria que não é apenas uma técnica, é uma dimensão existencial. Então, por favor, isso é fabuloso. Eu acho a abertura extraordinária, João. E o fotógrafo era o Gunnar Fischer. Fischer, é Gunnar Fischer. O Gunnar Fischer trabalhou com ele até um certo momento, depois os dois se entenderam, e entrou o Svenik Wist, que foi o fotógrafo. Agora, a fotografia em Bergman, ela é uma coisa de muito cuidado. Ele trabalhou, então, com grandes fotógrafos. E você tem razão. Eu diria até que tem aquela dimensão do expressionismo alemão. Perfeito, perfeito. Que foi genial na questão da luz, das sombras, e uma forma de comunicar. Porque o cinema se comunica através de diversas técnicas. Isso é que é genial. E essa dimensão do preto e branco, das sombras, isso é importante. Romero, uma questão que eu achei muito interessante nessa cena de abertura, você há de convir, é que aparecem os dois personagens, o cavaleiro e o escudeiro, que vão percorrer todo o filme. Na interpretação que nós temos feito aqui, ou pelo menos essa é a terceira live de discussão do sétimo selo, nós já fizemos com Ana Celeste Casulo, José Menelio Neto e o Arthur Lobato. E eu vou fazer uma observação que eu acredito... Eu queria depois ouvir a tua opinião. Dentro da construção narrativa, o escudeiro e o cavaleiro, o Antônio Bloch e o Ions, eles são a mesma pessoa, que é Bergman. Esse conflito que o diretor, que o roteirista, quer dizer, o Bergman tinha, vindo de uma formação, você sabe até mais do que eu, que ele teve um pai, um terano, um pastor autoritário. Então, a relação dele com o pai era uma relação muito difícil. Eu diria que é tão difícil quanto a relação do Antônio Bloch com Deus. Perfeito. Porque o Antônio Bloch, ele é aquele personagem, o cavaleiro, que ele tem uma certa cena que ele diz assim, eu grito por ele, Deus, na escuridão, mas parece que não há ninguém ali. Quer dizer, você tem um vazio, você tem um vazio. E tem outra passagem do roteiro, de Bergman, que é uma fala do filme que o Antônio Bloch diz assim, minha vida toda tem sido Uma Busca Sem Sentido. Quer dizer, é aquele drama do personagem, do cavaleiro, que ficou dez anos nas cruzadas e voltou com essa crise espiritual, entre a fé e aquele vazio de um mundo assolado pela peste, na terra natal que é a Suécia. E é muito interessante essa abertura porque os dois personagens que nós vimos, eles já aparecem como eles são. Aparece o escudeiro lá, numa boa, acabou de acordar, foi no mar, se limpou, e aparece o cavaleiro lá numa posição... De oração. De oração. Perfeito. Aquele aflito espiritual dele que vai percorrer todo o filme. Enquanto o escudeiro, ele tem aquela dimensão de um ceticismo, de um racionalismo muito sarcástico com respeito, inclusive, à religião. E é interessante que tanto um como o outro, tanto o cavaleiro como o escudeiro, são a mesma pessoa. Eles estão com o outro, certo? É interessante que é um pouco assim como o Don Quixote, Don Quixote e o... Sancho Panza. Sancho Panza. Na verdade, é uma forma de uma narrativa que mostra uma opção dessa personalidade cindida, que eu diria do homem burguês, porque Bergman, ele é a própria representação típica do homem burguês. Naquele período histórico específico, eu não vou dizer que hoje, eu não sei se o homem burguês hoje tem essa prisão, mas naquele momento o homem burguês estava perdido, porque estava havendo uma transição para a modernidade do capital, na sua forma plena, como se dá depois do pós-guerra. Então, esse é um primeiro elemento que é uma abertura grandiosa, eu concordo contigo. Ela, de um certo modo, só essa abertura aí já valeria o fim. Se você parar ali, já vai dizer que é uma função exuberante e com muito significado, não é verdade? Perfeito. Olha, eu concordo plenamente, Giovanni, quando você coloca alguns temas que vão ser desenvolvidos no filme, como, por exemplo, essa incerteza, esse caminhar a esmo, essa briga com Deus, veja, Bergman, pelo menos três influências em Bergman são visíveis, até porque ele disse, vamos lá, a figura de Pascal, o filósofo Blaise Pascal do século XVII. Blaise Pascal viveu a mesma situação que o personagem de Bergman viveu, ele gritou por Deus durante uma noite inteira e Deus não lhe deu resposta e Pascal, inclusive, tem uma lenda do chamado Silêncio de Pascal, virou, inclusive, teoria, a ideia do Silêncio de Pascal. Depois, a influência que Bergman tem do cineasta dinamarquês Carl Dreyer. Dreyer, ele também é um cineasta que busca Deus, eu não sei se você viu o filme dele sobre Joana d'Arc, que é maravilhoso, eu diria, o filme dele sobre Joana d'Arc é um filme que impactou Bergman, por conta de que a busca de Joana d'Arc é, inclusive, para entender aquela situação, porque a Joana d'Arc de Dreyer, ela é uma Joana d'Arc profundamente existencial, no sentido de que ela vive um drama de ser abandonada por Deus e viver e ser entregue aos seus algóse, sem saber exatamente porquê, já que ela lutava pela justiça. Então, assim, isso marcou muito Bergman, isso vai acompanhar Bergman, e tanto, eu diria, além de Dreyer e de Pascal, a grande influência de Bergman que é Kierkegaard. Bergman é um grande Kierkegaardiano, grande, grande, grande. Eu diria, se é um filósofo que está muito presente na obra de Bergman, tanto na obra cinematográfica como nas experiências pessoais dele, é Soren Kierkegaard. Kierkegaard tem um livro chamado O Conceito de Angústia, nós temos tradução, pela editora da sua universidade, uma edição maravilhosa, da editora da UNESCO, uma maravilhosa edição, inclusive, é uma edição traduzida direto do dinamarquês e não mais do francês. O livro, O Conceito de Angústia de Kierkegaard, eu diria, não dá para entender Bergman sem esse livro. Ele trabalha os temas, ele é o primeiro a trabalhar esse tema enquanto Angústia da Singularidade. O Kierkegaard vai dizer que toda angústia é física no sentido de que ela é corpórea, toda angústia é singular porque ela é de um indivíduo e toda angústia é subjetiva, porque ela trabalha essa dimensão motivacional do sujeito. Então, eu diria que Kierkegaard formata uma noção de angústia que Bergman vai nos expressar. Eu sempre que vou trabalhar com Bergman, eu gosto de fazer a ponte com Kierkegaard, porque eu acho que Bergman ilustra bem algumas cenas. E esse filme aí é, para mim, juntamente com Morango Silvestre, juntamente com O Silêncio, os três filmes mais que Kierkegaard e Ano dele. Agora, eu disse uma coisa que também chamou a atenção, que é o cruzamento do cavaleiro e do seu escudeiro num só. Bergman fez isso, eu não sei se você lembra, em persona. Em persona, a intermediatriz, há um momento em que ele faz isso propositalmente, inclusive enquanto imagem. Ele cruza o rosto das duas para nos mostrar que, na verdade, a angústia das duas é de uma só. Como é a angústia do dois de um só? Claro que o escudeiro é mais bufão, ele canta uma musiquinha que ele invoca o diabo, não sei se você lembra disso. Logo no começo que ele está no cavalo. Então, a série é mais bufão, mas, na verdade, ele é o outro lado do cavaleiro, é o outro lado, entendeu? É a luz e a sombra, a sombra e a luz e tal, essa coisa das cores e tal. Eu diria que, nesse plano, eu concordo plenamente que você é um plano absolutamente fundamental. E é um plano que tanto é para introduzir o filme como para ser uma boa introdução, uma berga para além do filme. Sim, exato. Essa questão da cisão, a Ana Celeste Casulo salientava que era a cisão do sujeito, do sujeito burguês, que está presente, porque, na verdade, se trata de uma cisão. Se o filme fosse só o Antônio Bloch, não teria o mesmo facinho, porque o escudeiro faz outro movimento. ele está compondo, de um certo modo, uma trama bastante complexa que tem até outros personagens, por exemplo, que é um conjunto, que é aquela trupe de artistas. Vai aparecer no desenho. É a Mia, o Iosef e o Mikael, que é uma família, a sagrada família, são artistas de uma trupe e são os únicos que vão sobreviver à morte. Porque, se nós vermos... Então, quer dizer, esse roteiro é genial, porque ele mostra essa complexidade da alma burguesa, da alma humana, porque, na verdade, se trata de uma civilização, a civilização do capital que estava se desenvolvendo e estava dilacerando todos aqueles questionamentos. Se o cara é genial, ele vai traduzir na arte essa angústia. Uma coisa também interessante que, só para nós, eu queria ouvir de você, é essa questão da... No caso dessa sagrada família, que é a Mia, o Iosef e o Mikael. Você lembra desses personagens? Claro, logo no começo. Logo depois... que, logo que ele aparece, ele tem visões, não é verdade? Isso. Quer dizer, até a Mia fala, você e suas visões. Mas o Iosef tem visões. Isso é muito interessante, porque ele prefigura o papel da arte. é que, no mundo da barbárie, talvez seja isso. Só quem consegue ter visões, inclusive, do futuro, é o artista, é aquele que tem elo com uma dimensão que é uma dimensão não apenas da fé, mas, digamos assim, da magia, que a arte, a verdadeira arte, ela tem essa dimensão mágica. Perfeito. Quantas vezes a gente assiste um filme e nós ficamos quase que enchei de estado pela aquela narrativa, porque é exatamente isso. E no filme, o Iosef tem essas visões, mas a mulher, que é vocês e suas visões, que são os únicos que são, eles conseguem, de um certo modo, ser salvos. Quem salva é o Cavaleiro, se você lembra, no final, e aqui a gente já está dando um spoiler, né? Tranquilo. Mas é um spoiler. Esse filme eu já assisti umas 500 vezes. Eu também, está no YouTube, para todo mundo. Cada vez que a gente assiste, a gente vê coisas, tem visões outras, né? E, no caso, essa mensagem de que, numa situação de barbárie, como aquele da peste, da peste negra, mas ele está falando para o nosso tempo, do tempo do capital, porque, quando esse filme foi lançado, em 1957, essa ideia da morte não era algo tão abstrato. Quer dizer, o mundo tinha acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial, aonde matou milhões e milhões de europeus, enfim, foi uma desgraça para a Europa, para o mundo, a Segunda Guerra Mundial, a explosão de uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, em 1946, a Guerra da Coreia, em 1951, e a Guerra Fria, aquele espécie de guerra nuclear. Então, Bergman, ele é o cara, o artista tem essa sensibilidade, ele percebe que, na verdade, o tempo do capital é o tempo da escuridão, é o tempo não apenas da luz, mas da escuridão. A Peste Negra, eu diria, é um motivo histórico que ele utilizou para fazer a reflexão sobre o nosso tempo, o tempo dele, certo? Perfeito. Porque, muitas vezes, Romero, e você há de convir, há de concordar comigo, que o artista, como ele tem essa sensibilidade, e isso eu estou falando do artista de alma burguesa, não confundir o burguês com o capitalista, o burguês é muito fino, o capitalista já é o cara do negócio, mas a alma burguesa, ela é finíssima, pelo menos até um certo tempo, eu não sei como é que está hoje, mas grandes artistas que tinham uma alma burguesa, mas eles eram sensíveis às contradições do tempo histórico. Claro. E, de um certo modo, por exemplo, a questão da barbárie social, ela se prefigurava para, na geração de Bergman, pelo espectro da guerra nuclear. no filme Vergonha, que ele vai fazer em 1968, ele já reencontra o tema da morte, não sei se você já deve ter, você conhece o filme, e é muito interessante, porque ele é um pessimismo muito forte, mas não é um pessimismo, é um realismo, certo? Sim. E não apenas ele, você há de convir, e aí é uma oportunidade, eu estar dialogando com uma pessoa que conhece muito bem o cinema europeu, mas, se você for verificar, ali, naquele final dos anos 60, para o começo da década de 70, o cinema europeu, aqueles grandes, aquela mesma geração de Bergman, que você tem Pasolini, você tem Fellini, você tem Visconde, olha só, os filmes, Descica, Vitória e Descica, os filmes desses primeiros, dessa geração, tem dentro de si a angústia, de alguma forma, veja Pasolini, na verdade, Fellini, Fellini, os filmes têm uma dimensão da fantasia, mas é uma fantasia que angustia também. E você nem citou Antônio Ione, você nem citou Antônio Ione, que é o mais berguinho. Antônio Ione, exatamente, você tem uma geração angustiada, certo? São cineastas de alma burguesa com geração com angústia, porque eles estavam, eles pertencem a um mundo que estava se acabando com o americanismo, com a modernização, com aquilo que é a desgraça que o Pasolini, quando ele vai fazer lá, Teorema, Salô, que o Salô é o dia, é de uma visão tenebrosa do futuro desta civilização do consumo. Bom, vamos então para uma última cena? Vamos sim, vamos sim, Otton. Eu vou, esta cena, é claro que a gente escolhe, agora, esta cena, ela é uma cena muito interessante, porque ela nos coloca, e aí, esse é o desafio, ela representa, ela representa o quê? Ela representa, vamos dizer assim, um conflito que tem na narrativa de Celino, que é o conflito entre vida representada pela arte e a morte representada pela peste, certo? se nós formos verificar, esta é a cena da arte, certo? Da arte, da conquista, da sedução, e depois vem a representação da morte. Vamos ver. Ainda. 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 Esse é o momento da sedução, do amor, da conquista. A diversão é Eros, né? A gente pode até falar que é Eros que está presente aí. A diversão é o que está presente aí. Esse é um artista que está tentando conquistar a mulher de um aldeão. É o Ferreiro, não é? A gente está pronunciando, Closé. Agora vem a parte de Tânacos, da morte. Essa é uma cena muito forte. Ela é fundamental. Bolsonaro na frente, não é? É claro. Senhor da morte. 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 Amém. 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 Olha os artistas lá no fundo, impressionados. Amém. Vem avgör ska han drabba först? Tu, tu, de só reviligar como um get. O coração de sua mão antes de ver se o quão é a finalizar o fim do espinho. Você, mulher que brilhar o seu destino e velho. Você, tu, vilegna e solucna antes de morrer foi. Você, você com a esposa, com a esposa de infalda, você está um ano passado, você está perdendo a terra. Você está descoçando! Você sabe que vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Hoje, ou amanhã, ou amanhã, ou amanhã, vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém, amém, amém! Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, 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 Maravilha como ela é, é como se ela fosse também a reinterpretação de vários momentos que a história viveu nisso, não precisa dizer a atualidade dela, vou dar um exemplo. Essa ideia de que, diante de catástrofe, a razão da catástrofe é o pecado humano, e Deus pune esse pecado humano enviando alguma catástrofe, ainda hoje é atual. Então, assim, a ideia de que o coronavírus, na verdade, é Deus punindo o pecado humano, que chegou ao seu limite máximo, etc. Então, isso é uma coisa que Bergman captou muito bem. Agora, uma coisa que eu acho interessante, você já tinha começado a falar, essa cena, ela precede o momento, que é o momento da trupe, da encenação, e, veja, Bergman recorre ao teatro em vários momentos da obra dele, porque ele, antes de ser cineasta, Bergman foi dramaturgo. Eu até acho que Bergman foi dramaturgo toda a vida, ele nunca deixou o teatro. E a ideia de colocar o teatro dentro de uma cena cinematográfica. Então, eu acho isso formalmente muito interessante. Por quê? Porque o teatro está na cena, primeiro, como forma de arte, como forma de transcendência daquele momento. Então, assim, o teatro é um pouco a oposição do que será esse outro teatro, entre aspas, que é a procissão. Porque a procissão sempre foi vista na teologia católica como uma espécie de teatro da fé, o desfile da fé. Só que o seguinte, são dois teatros, o teatro da vida, o teatro da morte, e como eles caminham emparelhados, e como os atores percebem como aquilo é forte, como aquela dramatização, de certa forma, liderada por aquele padre e aquele povo, e o realismo que nos dá, porque, veja bem, é uma procissão que caminha com autoflagelação. Até isso, Bergman captou esse detalhe. Isso é uma característica do século XIII e do século XIV, a ideia da procissão caminhando com a experiência de pessoas que se autoflagelam. É muito importante. A ideia de... A autoflagelação, na Idade Média, era a ideia da figura mesmo tirar os seus pecados. Era uma coisa fundamental. Fazia parte... Era um elemento... Era uma das penitências. Era um elemento penitencial. Era, literalmente, um ato penitencial. E quanto mais pessoas se autoflagelavam, mais a humanidade estava protegida. Então, a ideia era... A peste negra veio como pecado, entrou como pecado no mundo. Para se ter uma ideia, segundo o historiador Jacques Legoff, medievalista, a peste negra eliminou em torno de um terço da Europa. Mais da metade da Europa foi morta com essa peste. Então, ela virou uma peste lendária. É uma peste lendária e tal. E eu acho que Bergman trabalha ela relativamente curta, numa plasticidade extraordinária, num conflito de cores extraordinário e, principalmente, na expressividade dos atores, né? Que já vinha desde a cena teatral. Então, eu acho essa cena muito boa. Acho ela... Ela, depois da cena inicial, eu acho a melhor cena. Inicialmente, é a cena que mais choca, porque ela nos provoca... Veja, era 1957, depois de toda a modernização, depois da Segunda Guerra Mundial, tudo isso, parecia uma coisa... Como é que você recorre a um elemento medieval, né? Eu fiquei pensando nisso. Porque, em pleno desenvolvimento do capitalismo, pós-guerra e tal, eu acho que ele percebeu uma coisa que eu acho importante, né? Essa cena, ela é alegórica. Ela não quer falar dela mesma. Porque falar dela mesma já está no livro de história. Ela, na verdade, Bergman quer usá-la para falar de outro. Entendeu? E essa outra coisa que nos é dado... Porque, vamos ser sinceros, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi tão catastrófica como essa desgraça que foi a Peste Negra no século XIV. Então, assim, se você pega o número de mortos das duas guerras, ultrapassa o número de mortos da Peste Negra, né? Então, assim, Bergman percebe que é como se fosse uma recorrência na história da humanidade e que isso apresenta-se de forma muito forte em 57. Agora, o que eu acho interessante é que ele usa uma cena medieval em pleno 1957. É muito interessante, né? E eu acho que é fundamental, porque eu tenho a impressão que ele dialoga com essa forma alegórica, com essa coisa meio arquetípica, simbólica, né? Porque ele mexe com aquilo que é fundamental do cristianismo, que é esse momento medieval do cristianismo. Que, no fundo, nunca superou esse momento medieval, né? Você fica vendo, Giovanni, você vê aquele padre polonês que vai para a frente lá no palato de Bolsonaro, com aquele crucifixo imenso, com aquele rumo imenso, leva aquelas crianças, aquelas crianças ajoelhadas, gritando. Se você vier essa cena... Cara, eu me lembrei da cena de Bergman. Foi na semana passada, entendeu? Semana passada. Semana passada, século XXI. Século XXI, a semana passada, diante de uma pandemia, todo mundo dizendo, padre, essas crianças estão correndo risco aí de vida, e não, em nome de Deus e tal. Pô, que cena, que semelhança, viu? Que semelhança. Na semana passada. Isso, Romero, você falou bem a coisa da... Nós poderíamos dizer que já eram elementos de uma necropolítica. Sim, claro. A situação de uma crise de civilização, né? Quer dizer, nós estávamos vendo ali o início da crise do feudalismo, né? Do desbonte daquele modo de produção, que ainda demorou dois, três séculos. Só para... E nós também vivemos hoje um tempo de crise de civilização, né? Nós vivemos hoje a crise da civilização do capitalismo, do capital. É uma crise muito mais profunda. Aí, nesse contexto, e é um tema que você vem estudando muito, a questão do fascismo, do fascismo mundial, mas da necropolítica. Ali era a necropolítica medieval. Porque, com a peste negra, a igreja precisou criar uma narrativa para poder manter aqueles camponeses aprisionados à ideologia, não é verdade? Sim, sim. Então, a questão da morte, nessa cena aí, é interessante essa construção. Você tem o teatro, que é simbolizado pela vida, por Eros, a sedução daquele adulto, seduzindo a mulher do aldeão, de repente entra essa procissão de se autoflagelando, certo? Que é a morte. Então, Eros e Tânatos, que é um tema, eu diria, dos grandes artistas e filósofos. Eu lembro que, nessa década, agora me veio à mente aquele livro do Herbert Marcuse, que era o civilização. Ele vai em Freud para pensar a questão, Freud já falava, princípio da vida e princípio da morte, que é aquilo que dilacera, na verdade, não é o que Freud diz, porque Freud biologizou aquilo que é parte da alma burguesa que expõe esse conflito, certo? Entre morte e vida. Hoje, a extrema-direita, mais eficaz do que a direita, ela sabe que tem que articular isso, até para dominar, certo? Enfim, essa cena é uma cena, eu diria, muito rica para mostrar esse contraste, e para mostrar também isso que você falou, você utilizou a palavra alegoria. Eu, há um tempo desse, eu estava assistindo Pasolini. Pasolini, você utilizava alegorias, não é verdade? Sim, claro, muito. Agora, você já percebeu que a alegoria desses cineastas, dessa geração, ela tinha algo que não era meramente aquilo que a gente possa dizer, meramente uma alegoria. Tinha uma dimensão realista que é diferente, por exemplo, de alguns filmes recentes de jovens cineastas, e eu já assisti alguns, eu não vou aqui falar nomes, jovens cineastas, que utilizam de alegoria, mas não conseguem dar um lastro de ligar a uma questão social, civilizatória, histórica. Eu penso que esse chão é que os grandes aqui conseguem fazer isso. Sim. Pasolini fez isso, Pasolini fez isso. O que mais? Essa geração do pós-guerra, eu admiro muito. Claro que é difícil. Esse cinema europeu que vai 40, ali, depois da Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, você vai ter uma geração de cineastas muito importante nesse sentido, muito, muito importante. Eu diria até fundamental, porque eles vão trazer... Eu acho que eles são muito marcados por uma formação, uma formação, digamos assim, sólida de uma literatura burguesa. Por exemplo, a literatura que essa geração leu é a literatura do século XIX. É a literatura do século XIX e início do século XX. É aquela literatura... Veja, o que um Bergman faz no cinema, um Thomas Mann fez na literatura. Você pode estabelecer uma relação. O que um Bergman fez no cinema, um Joyce fez na literatura. Dostoyevsky, né? Claro, Dostoyevsky, aí é o século XIX. Eu, eu cada vez mais, Giovanni, estou convencido, aí eu vou, parece que eu vou sair um pouco, mas não vou sair, não. Eu estou convencido da leitura que Lukács fez, Lukács fez, dessa literatura do século XIX. Eu estou convencido disso. Eu estou convencido de como ele estrutura a figura do herói de Don Quixote até o herói de Balzac, o Flaubert, a minha que ele constrói e como ele, quando chega no século XIX, ele diz que como esse herói está quebrado, como esse herói está dilacerado e como esse herói ele entra dilacerado no século XX. Então, assim, essa geração, não precisa ter conhecido Lukács. Eu sei que, por exemplo, Visconti leu Lukács. Visconti leu e era consciente em Visconti, né? Visconti era muito amigo da crítica lucaxiana italiana e Guido Aristarco, por exemplo, era amigo de... Agora, não é preciso necessariamente ter lido Lukács, porque isso estava muito, no espírito da época. Isso era muito forte no espírito da época, né? Você percebia essa, digamos assim, essa fragilidade do... Por exemplo, do homem burguês. Você já tinha tido o homem sem qualidade, Muzil, você já tinha Leopold Blum de Joyce, você já tinha o bicho de Kafka, você já tinha o Suan de Proust absolutamente desorientado e perdido dentro de si mesmo. Então, veja, essa geração que vai ser a de Bergman, ela recebeu essa herança, ela viu isso, ela leu isso, ela olhou o mundo, né? Então, eu tenho a impressão que uma certa juventude do cinema contemporâneo, ela não tem esse lastro. Ela parece assim, parece que ela não teve o que ler, ela não teve o que ver e ela faz um cinema a partir dos seus limites, entendeu? E é por isso que, na verdade, quando você compara com um cineasta desse pós-anos 40, de fato, é muito complicado, porque eles não têm essa estatura, mas não é estatura, eu diria, em termos de quantidade, não, é em termos de qualidade mesmo. Qualidade, é. Não é quantidade, porque eles podem produzir muito, mas quando eu fico vendo um Antonioni, por exemplo, o Deserto Vermelho de Antonioni é impressionante para você captar uma consciência reificada, meu amigo, assim, na figura de um personagem só de uma mulher. Imagine, quando eu vejo um próprio Pasolini, por exemplo, Pasolini já está pós, Pasolini já é o fim dessa geração, Pasolini já está renunciando a derrota de uma geração inteira, assim, quando ele vai falar do capitalismo, inclusive, eu estava lendo, esses dias, foi reeditado os escritos coçários dele, ele reflete sobre o fascismo, o impacto do fascismo nessa geração foi violento demais e o fascismo criou uma geração, viu? Na verdade, o fascismo gestou uma geração, o fascismo, ele é profundamente empobrecedor, é uma coisa que a gente percebe como o fascismo empobrece, quando eu fico vendo você, eu fico vendo assim, eu entendo, às vezes, a geração, uma geração com demorando, eu fico pensando, essa moçada que está com 30 anos fazendo arte, ela olha esse Brasil, o que tem de grandioso para fazer arte nesse Brasil? O que você faz com uma família como a família Bolsonaro? Eu fico pensando que esse parlamento que nós temos com essa, é um grau de vulgaridade tamanha, de banalização tamanha, que parece que o único, o único grande feito dessa gente é a morte. Por isso que a palavra necropolítica, ela acaba sendo uma mão na luva, né? Uma mão na luva, uma luva na mão, porque a necropolítica parece ser o personagem desse momento, parece ser a conclusão de um momento de luta de classe, você entender o momento de conclusão de luta de classe como necropolítica, cara, é muito cruel, é muito cruel. É muito cruel e você coloca uma questão que a gente tem, é por isso que eu falei, a questão do homem burguês, o homem burguês, ele passa por uma mudança histórica numa situação de barbárie social. Isso. Tem, talvez a palavra que eu tenho discutido isso muito com a Ana Celeste Cazulo, é a questão do grotesco, certo? Esse conceito de grotesco, eu não sei se que é uma chave para nós pensarmos essas representações ideológicas, representações sociais, certo? O que é Bolsonaro? É um grotesco. É um grotesco. É uma tragédia, porque tragédia foi a ditadura militar. Claro, claro. É aquela mesma coisa que o Max fala, né? A história como tragédia e farsa. Mas, no nosso caso, além de ser tragédia e farsa, é grotesco. É grotesco. É grotesco. É abigérico. É um grotesco. Veja bem, é interessante, e é um grotesco.